Música De onde venho, não falta comida boa E paisagens naturais Lugares para ver, gente para conhecer Um ceviche de manhã ou caminhar por todos os vulcões Um passeio de trem até o anoitecer Um canelaço para o frio ou guaiúça para o calor Suas paisagens e cidades, paraíso sob o sol Um passeio para a praia qualquer dia da semana Assim é o Equador Porque eu vivo na metade dos Andes, Costa e Amazônia Porque aqui você pode encontrar quatro mundos em um Em uma canção A teoria de Darwin viajando de avião Esta terra que você sonhava e se chama Equador Que bonito é meu Equador Em quatro mundos vivo eu Bem-vindo ao Equador